Essa da Casa dos Artistas foi espetacular, foi uma oportunidade de participar. Gostei, adorei, fiz a 1 e a 2, foi muito legal, senti o que é um reality, né? Você posta a prova, tem que inventar, criar... E o primeiro é que estava todo mundo entendendo, né? O que era, os diretores estavam entendendo como ia aquecer esse formato, como seria essa dinâmica, não tinha nada pronto. Então era o momento de desenvolver. Esse foi um, com certeza. Eu tive um outro que foi também quando nós montamos a estrutura para receber o jornal SBT Brasil, Cana Paula Padrão, foi espetacular, foi uma revolução no jornalismo dentro da SBT. Foi tudo novo, já foi sistemas de edição novos, um servidor novo, gravação 24 horas de news, né? Teve investido em um alto para poder receber. Muito. É mesmo? Foi maravilhoso. E também um outro, que é um pouco mais antigo, que vai para 99, foi fazer a digitalização dos áudios do Show do Milhão. Sabe aquelas... Os áudios do Silvio, que pegava a fita, né? Digitalizar dentro do sistema de não-linear, separar, passar num tipo de... Um soundboard da vida para equalizar e colocar o pessoal da programação. Certa a resposta. Um soundboard do Silvio, que é 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 um soundboard do Sil